A vacina contra a Covid-19 deve começar a ser aplicada no Brasil nos próximos dias. Os imunizantes da Fiocruz e do Butantan já passaram pela triagem inicial do pedido de uso emergencial junto à Anvisa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Após a verificação dos dados enviados pelos dois laboratórios, a equipe multidisciplinar de especialistas já iniciou a análise dos relatórios. De acordo com o ministro da Saúde, com o aval da Anvisa, a campanha de vacinação pode começar no dia 20 de janeiro. A previsão é iniciar com 6 milhões de doses de vacinas do Instituto Butantan e mais 2 milhões de doses da Fiocruz que devem ser importadas da Índia. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. O governo federal também está negociando com outros laboratórios. Em 2021, serão 210 milhões de doses produzidas pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Outras 100 milhões de doses virão do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. E por fim, 42 milhões de doses por meio do consórcio Covax Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. Outra vacina que poderá fazer parte do Plano Nacional de Imunização é a Sputnik. Os testes com o imunizante estão na fase 3 na Rússia. Entretanto, o pedido para estudos em humanos no Brasil ainda não foi aprovado. Em nota, a Anvisa informou que iniciou a análise, mas identificou a necessidade de informações complementares que foram solicitadas ao laboratório. No caso da Sputnik, eu só fiz o memorando de entendimento para 50 milhões de doses. Quando andar um pouco mais, eu posso ir para um contrato. A empresa privada está tentando importar algumas doses prontas da Rússia e solicitar a autorização de uso emergencial. Se isso tudo acontecer, janeiro ou fevereiro, nós também teremos 2 ou 4 milhões de doses da vacina russa. E aí E aí E aí E aí O que é isso?